Fala aí galera, beleza? Aqui é o Renan começando mais um vídeo da nossa série de Survival Craft Bom, esse é o quarto episódio e o que a gente fez no último, né? No último a gente deu uma andada, achamos que tinha encontrado uma caverna, mas na verdade não tinha nada lá Era bem pequena e depois eu fui dar uma andada e achei esse lugar aqui, que eu achei um lugar ótimo pra gente começar Começar nossa casa, né? Começar construindo essas coisas E nesse episódio então, eu fiz um pouco da nossa casa, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu fiz só uma parte, né? Uma parte bem pequena Eu vou fazer o seguinte, vai ser uma base meio pequena aqui em cima Aí a nossa casa vai ser mais subterrânea Então aqui embaixo eu vou fazer a nossa casa aqui pra baixo, né? Bem grande aqui Só preciso iluminar aqui depois, né? Pra gente... Aí, eu vou fazer uma base grande aqui embaixo Em consideração lá em cima Vai ser meio pequena aí, aí vai ser meio que uma coisa de observação Cara, eu vou ter que... Vou ter que atacar... Nossa, cheguei a cair Eu vou ter que atacar esses animais aqui Porque eles estão tomando conta Eles estão tomando conta do meu território, cara Aqui é o meu território Então vamos espantar esse outro leão aqui Ae, corra E vamos ter que tentar matar esses lobos aqui, ó Só não posso tomar praticamente nenhum dano Ae, beleza Caraca, que tensão Eu vou terminar de fazer essa parte do chão aqui E fazer mais um pouco da parede, né? Que eu vou usar... Que eu vou usar pedra E acabou minha pedra Vou pegar mais um pouco de madeira Vou pegar essa árvore aqui mesmo Mesmo por essa madeira ser branca Quando você refinar ela, vai sair da mesma cor do que as outras Isso aí eu acho que é uma coisa que eles podiam atualizar no jogo, né? A madeira branca tinha que fazer uma madeira branca diferente Deixa eu pegar isso aqui Dae Agora eu vou lá fazer mais uma parte do chão Cadê? Porque Dae o... Com madeira fica mais bonito, né? Do que deixar grama e tal E eu não tenho nenhum material com mármore e outras coisas Pra fazer mais de outro jeito Vou ter um pouco de abóbora aqui Vou completar aqui Fazer mais um pouco de... De... Esses azuis... Slab, né? Eu não lembro qual que é a tradução certa Porque é melhor, né? Com... Você gasta menos madeira e... Nem vai aparecer embaixo Ih, faltou uma Você tá de sacanagem que faltou uma Beleza, vamos fazer então E eu vou lá no... E eu dei uma andada aqui em volta, galera Eu descobri que... Ó, esse aqui é uma ilha normal Ali... Ali também... Nessa direção aqui é uma ilha também Pra lá... Pra lá tem um deserto Então eu vou lá buscar areia Pra gente fazer vidro Pra nossa casa Ih, eu tô com fome Deixa eu assar um pouco de... Nossa, eu comi a... A abóbora mesmo Cadê o leão que tava aqui? Cara, eu vou ter que... Vai embora Aí, eu vou ter que assar uma carne Tô quase... Ah, tem uma aqui Beleza, eu tô quase morrendo ainda de fome Acho que eu vou assar mais uma, né Porque... Porque precisa Beleza, o que eu vou fazer também? Eu vou pegar um pouco de pedra Tô com uma picareta aqui Eu vou lá embaixo pegar um pouco de pedra Pra gente continuar Fazendo a parede da nossa casa ali Essa... Essa material aqui Eu vou completar ela tudo com pedra, eu acho Pelo menos por enquanto Enquanto eu não tenho Um material mais bonito pra colocar ali Mas por enquanto vai ser pedra mesmo Não pedra... Não... Pedregulho Vai ser pedra e granito mesmo Que eu vou queimar depois na fornalha Beleza, eu vou pegar mais um pouco de pedra aqui Depois a gente já vai lá no deserto Pegar um pouco de areia Pra fazer vidro Não sei se eu vou deixar vidro no normal Ou vou fazer uma janela, né Acho que eu vou fazer janela mesmo na minha casa É, no começo Vai ser meio... Aqui eu não vou quebrar não No começo vai ser meio na... Na feiura mesmo na nossa casa Depois a gente melhora Duro que tem muita terra Não quero... Não quero esse monte de terra Aqui embaixo eu vou fazer um... Um armazém Cheio de baús Pra mim guardar os... Guardar vários itens Os itens e também vou fazer uma... Ah, uns lugares diferentes, né Vou tentar fazer... Uma mina meio separada aqui pro lado Pra gente minerar E outras coisas também Lá em cima eu vou fazer uma horta Uma plantação Inclusive eu acho que vou fazer no próximo episódio Vou trazer pra vocês Ensinando também Porque tem muita gente que não sabe como plantar Então aí você já aprende aí com o vídeo Bom, tá bom, né Só pegar mais esse tanto de pedra aqui Aí já vou completar lá mais ou menos Já deve estar anoitecendo Deixa eu lá dar uma olhada Aí eu tô... É, já tá anoitecendo Bom, vou dormir aqui embaixo mesmo É o que eu tô fazendo por enquanto Só espero que não entre nada aqui, né Nenhum animal Beleza, vou fechar aqui E vou dormir aqui Só preciso trocar o chão Ou melhor Beleza, vou ter que trocar o chão aqui Por... Por terra pra gente conseguir dormir E aí, beleza Só espero que ninguém venha me atacar no meio da noite, né Por favor Porque... Acho que eles vão conseguir descer aquela escada ali Acho que não, né O lobo, ele é mais esperto Nessa nova atualização Eles adicionaram esse esquema do lobo e tal Vamos ver se nada veio aqui É Acho que nada subiu aqui Tem um lobo lá em cima Deixa eu ver se o som tá no máximo É, não tá no máximo Infelizmente Terminar de cavar mais um pouco aqui Ah, aqui tá bom Caraca, tem um lobo Parece que tá aqui em cima Deixa eu tomar cuidado aqui Beleza, peguei esse Ih, tá cheio de... Tá cheio de lobo, cara Ih, eles vão descer não? Vou ter que matar todos Nossa, é complicado, galera Toda noite enche de... De animais aqui Vou fazer o seguinte Vou sair com tudo Caraca, tem um lobo Um urso bem perto aqui Ó o urso Vamos tentar matar ele Já consegue o couro dele O bom do urso Que ele é meio lento Venha Já vou ter que espantar Esse leão também Aí Complicado, galera Tem uma batalha Atrás da outra Aí, peguei aqui Ó, esqueci de mostrar Nossa, tem até um minoceronte ali Olha que fera Uma zebra Tá enchendo de animais Olha que fera esse minoceronte Bom, galera Esqueci de mostrar pra vocês Ó, o que eu fiz Eu encontrei um cavalo Como que é meio difícil De ser encontrado No jogo Parece que tem uma coisa a vir Como o cavalo é meio Raro Meio difícil De ser encontrado O que veio aqui Eu prendi ele Pra nenhum animal Atacar ele, né E nenhum animal Matar ele Então eu prendi ele aqui Mais pra frente A gente vai fazer a cela Ih Vou alimentar um pouco ele Não sei se os animais Morrem de fome aqui Mas eu acho que não, né Mas de qualquer jeito Eu vou alimentar ele um pouco Ó, vamos jogar aqui Aí Até o lobo Até o O boi tá interessado Na comida dele Bom, agora Vamos lá no deserto Então Pegar areia Pra gente começar A fazer o vidro aqui Cadê o minoceronte? Cara Tá complicado Quando você Começa Ficar num lugar só Começa a aparecer Tudo Tudo que é animal Nesse lugar Aí Os pilares aqui do lado Eu vou fazer Eu vou fazer Em vez de madeira aqui Eu vou fazer uns pilares Em vez de pedra aqui Eu vou fazer uns pilares de madeira Pra ficar mais Mais de estilo Nesses quatro cantos aqui A casa tá num Num Um jeito meio quadrado, né Essa base assim Mas eu acho que vai ser assim mesmo Tá bom assim mesmo, né Agora vamos lá no deserto Aproveitar que ainda tá de dia Ainda estamos Durante o dia Eu vou guardar essas coisas Que depois eu limpo mesmo E eu vou precisar de uma pá Ou não Não, acho que não Vamos lá então Vamos pegar aquela carne Que tava assando aqui O deserto Naquela direção lá Aquelas pedras Que tão flutuando ali Eu tinha feito pra Pra mim Consegui localizar de novo Caso eu fosse pra longe Mas eu acho que eu já tô Bem localizado Vamos descer Pular aqui na água Esse rio aqui tem uns Parece que tem piranha e tal Cheio de peixe Então tem que tomar cuidado Dá pra ver os peixes pulando lá Também dá pra gente conseguir comida aqui, né Vamos subir aqui Aqui tinha uma girafa Pera aí que eu tô cansado Deixa eu esperar Recuperar Aqui tinha uma girafa também Tinha duas Aqui, ó Tá ali na frente também Vamos deixar ela quieta Não tem nada de interesse Não vai dropar nada Outro leão, cara Vamos tirar esse leão daqui Nossa Nossa, acabou a nossa espada Nosso facão E agora? Caramba Tem que fazer outra Depois eu faço Vamos lá Pro deserto então Essa aqui é uma caverna Que eu tinha achado, galera Eu entrei ali Mas na verdade é igual Aquela outra Tipo Não tem Ali um pouco lá pra baixo Já acaba Ali a outra girafa Então eu não achei nada lá dentro Então eu não achei nada lá dentro Eu achei que até Eu queria achar minério lá dentro E trazer pro vídeo daí Mas eu acabei não encontrando nada Bom, ali tá o deserto Ali tá o deserto Vamos lá pegar um pouco de areia então Tô com um pouco de fome Vamos comer uma abóbora Vou pegar essa areia aqui Pra gente Queimar e fazer vidro É bom né Que tem um deserto perto de casa Porque areia é meio difícil de pegar Areia normalmente Quando não tem assim Deserto por perto Você vai achar Embaixo dos lagos Embaixo da água Daí é chato pra caramba Pra pegar Vamos pegar aqui Eu acho que eu vou pegar umas Vou precisar de bastante mesmo Acho que umas 40 areias Umas 30 Aí eu vou mostrar Como é que vai ficar mais ou menos Pra você já ter ideia De como é que vai ficar A parte de cima Do nosso abrigo Aí eu vou finalizar o vídeo né Aí o resto eu vou tentar terminar É Sem gravar mesmo Aí no próximo episódio Eu vou trazer daí O vídeo Onde a gente vai Plantar lá Eu acho que vou fazer Uma plantação de abóbora E de trigo Aí eu vou ensinar Certo aí Como é que faz Quantos eu já tenho? 34 Vou pegar mais um pouco Porque eu vou fazer Acho que Duas Duas camadas De janela Pra ficar Bem bem bom Bem bom Bem bem legal Vamos voltar lá então Vamos ver se já tá É daqui a pouco Já vai anoitecer Esse aqui Dá pra gente fazer Tintura também Que isso aqui Mais pra frente A gente vai pegar também Vamos voltar lá Já tô me localizando aqui Já conheci a área Então não vou me perder Tão fácil Tem um leão por aqui Cara Eu tô ouvindo Ah tem esse aqui Não vou Não vou Tô sem Tô sem facão Então não vou me Não vou mexer com ele Ai caiu Vamos voltar lá Ah então Agora que eu lembrei Tem essas plantas aqui Que são algodão Cadê? Deixa eu ver se eu acho Pra mostrar pra vocês Que a gente vai usar Pra fazer roupa Isso aqui ó Isso aqui ó Olha lá É semente de algodão Então mais pra frente A gente vai fazer roupa Vai fazer plantação De algodão Pra conseguir roupa também Voltar lá e Assar um pouco das 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 areias Vou pegar um pouco De madeira Enquanto as areias Queimam Pra já fazer os Começar a fazer os Pilares ali Beleza Vamos colocar pra queimar Essa areia aqui Nossa Vou ter que usar madeira Mesmo Tá difícil Achar carvão Mineral né Vamos pegar Essa árvore Aqui mesmo E já tá começando A anoitecer Vamos pegar essa árvore Aqui mesmo Será que alcance Lá em cima Não Vamos pegar só Essa aqui então Aí eu vou dar Uma ideia pra vocês De como vai ficar Vou usar tudo O mesmo tipo De madeira É claro Pra não ficar Esquisito Quanto de altura Acho que mais um De altura Tá bom né É Já tá anoitecendo Aqui eu vou fazer Outro Eu vou fechar Tudo aqui Eu vou fechar com vidro Tudo aqui Eu vou colocar Tudo vidro Vou pegar um pouco Da areia E vou Descer lá embaixo Vai ficar mais ou menos Assim Assim e tal Só que eu vou Colocar janela Porque eu acho Que janela é mais bonita Deixar assim Por enquanto Depois eu tiro Que gelo Deixa eu sair daqui Que susto E vou precisar Queimar madeira bruta Também Pra conseguir Mais tocha E bom galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Se vocês já tiveram Uma ideia De como vai ficar A nossa casa Eu vou tentar Fazer mais uma parte Sem gravar No offline E aí No próximo episódio Eu vou trazer a plantação Onde a gente vai conseguir Vou plantar abóbora Vou plantar algodão Vou plantar trigo Vou ensinar vocês também Então é isso galera Se você curtiu o vídeo Clica no gostei E se inscreva no canal Se quiser acompanhar Se quiser continuar Acompanhando a série Então é isso E até o próximo episódio Fui Tchau Tchau Tchau